Boa tarde senhoras e senhores inscritos nesse canal, hoje é sexta-feira dos 8 de setembro de 2020 e eu trago uma notícia aqui boa para o motorista de aplicativo, o motorista da 99 que acabou fazendo um acordo, a empresa ofereceu um acordo de 12 mil reais para o motorista e eu gostaria de dizer que nesse canal já trouxe várias derrotas aqui desses aplicativos o vínculo de emprego já foi aprovado na Califórnia, o vínculo de emprego existe nesse canal eu venho demonstrando ao longo desses últimos 5 anos como é que se demonstra o vínculo de emprego com as plataformas digitais considerando os 4 elementos que compõem o vínculo, subordinação, onerosidade, pessoalidade e eventualidade eu estou à disposição aqui para maiores informações quem tiver mais dúvidas é só me chamar no whatsapp que está no rodapé do vídeo eu gostaria de entrar aqui e comentar aqui o bate-cabeça da justiça de Minas para isso eu gostaria de mostrar aqui essa matéria que saiu aqui há um ano atrás dizendo que motorista de aplicativo é trabalhador autônomo e a ação contra a empresa compete à justiça comum motorista de aplicativo não é autônomo coisa nenhuma isso é uma falácia, isso é uma mentira e esses títulos dessas matérias só saem para poder são publicadas para poder confundir a cabeça das pessoas isso aqui se refere a um caso de um motorista provavelmente aqui não diz provavelmente motorista dessa milícia lá da Califórnia chamada Uber ele teve a conta bloqueada e aí o que que ele fez? ele procurou a justiça comum, a justiça cível pedindo a reativação da conta dele pedindo danos morais e pedindo danos materiais em nenhum momento ele estava discutindo vínculo de emprego para discutir vínculo de emprego você tem uma sessão específica da justiça que é a justiça trabalhista então isso aqui é um festival de atrapalhadas que eu gostaria de relatar aqui nesse canal então o ato número 1 desse ping pong aqui desse bate cabeça foi que o juiz aqui da justiça comum para quem caiu essa ação o juiz se declarou incompetente para julgar o caso e ele alegou se tratar de uma relação trabalhista então esse juiz entende que essa discussão sim é na justiça trabalhista juiz lá de postos de caudas aqui em Minas Gerais bom, no ato número 3 ele remeteu os autos para a justiça do trabalho mas acontece que não existia nenhum pedido de vínculo de emprego o pedido mais uma vez era para reativar a conta danos morais e danos materiais aí começa a atrapalhada toda na justiça do trabalho alguém, não se sabe quem aqui a declarou impedido de julgar porque não havia pedido nenhum de vínculo de emprego então aí nesse conflito todo nesse bate cabeça da justiça aqui de Minas a suscitar o conflito para o STJ para poder dar a palavra final no ato número 6 o STJ determina que esse pedido deveria ser feito no Juizado Especial Cível do mesmo município de Poços de Caldas que ladainha danada né aí resultado perder a oportunidade de ficarem calados o STJ como ato número 7 eles dão aqui nessa sentença uma afirmação dizendo que o colegiado entendeu que não há vínculo de emprego então assim um fala o que não deve a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça em conflito de competência determinou que cabe ao Juizado Especial Cível de Poços de Caldas julgar o processo de um motorista de aplicativo que teve sua conta suspensa pela empresa o colegiado entendeu que não há relação de emprego no caso bom, moral da história um motorista aqui de Belo Horizonte da 99 foi buscar os seus direitos na Justiça Trabalhista que é o fórum adequado ideal e competente para discutir o vínculo de emprego na sentença um juiz totalmente desqualificado a desinformado e sem saber o que fazer ele começa alegando na sentença dele inicialmente e cumpre esclarecer que a segunda sessão do STJ determinou que compete à Justiça comum o julgamento de um processo de um motorista de aplicativo que teve sua conta suspensa suspensa pela empresa o colegiado decidiu que não há relação de trabalho mas sim relação comercial em que os motoristas atuam como empreendedores individuais esse juiz não sabe o que fala pegou uma atrapalhada da atrapalhada da outra atrapalhada para justificar a atrapalhada dele moral da história assim declaro de ofício a incompetência material da Justiça do Trabalho para julgamento da presente ação eu não sou juiz trabalhista mas sei que a Justiça do Trabalho é sim o fórum correto para julgar essas questões eu tenho aqui a sentença em mãos desse caso moral da história ato número 8 os advogados então contrariados com a decisão desse infeliz desse magistrado que não sabe o que fala fizeram um recurso ordinário para o TRT a segunda instância aqui em Belo Horizonte moral da história de novo no sorteio caiu para uma turma supostamente favorável vínculo de emprego sabedora disso a 99 que já detém e rastreia essas informações todas procurou então o cliente para propor um acordo o acordo então foi fechado em 12 mil reais o motorista está dando pulos de todo o tamanho de tanta felicidade em função desse acordo que ele conseguiu de 12 mil reais agora o TRT pode devolver o caso para o juiz de primeiro grau para que ele formalize esse acordo bom se ele formalizar o acordo perdão ele vai estar concordando então a que a justiça trabalhista é o fórum ideal ou então se não ele pode se recusar e dizer eu não vou fazer acordo nenhum porque a justiça trabalhista não é o fórum ideal e aí devolveria para o TRT que teria que firmar esse acordo por sua vez a 99 sabedora do vínculo de emprego e não querendo ter uma derrota de segundo grau propôs então o motorista este acordo turma-se com a barulhada dessa que ninguém sabe para onde que vai e fica fazendo ping pong com os processos dos motoristas mas não desanimem se vocês precisarem de maiores informações o meu celular está no rodapé desse vídeo eu dou toda a informação possível e faço aqui um apelo aos motoristas para que busquem sim os seus direitos na justiça noves fora essa atrapalhada toda da justiça aqui de Minas se você gostou desse vídeo dessas informações deixe seu like podendo por gentileza inscreva-se nesse canal tenha um bom resto sexta-feira muito obrigado e aí